Oi pessoal tudo bem com vocês beleza galera hoje o videozinho aqui é diferente a gente tá passando aqui para agradecer todo mundo que de alguma forma colaborou com a gente que veio na loja comprou o console que indicou o amigo para poder vir aqui de mim iniciar alguém com a gente e terminando aqui 2022 a gente quer deixar uma mensagem de saudação eu vou desejando aí um ótimo Feliz Ano Novo para vocês desejo muita paz saúde e prosperidade amor e ano que vem 2023 a gente já vai vir em janeirão aí com vídeos novos no canal trazendo muita novidade e trazendo aquele precinho top que é o que vocês gostam só que você encontra na mais ganha pessoal muito obrigado por tudo as pessoas que vieram aqui na loja para conhecer a gente tirou foto com a gente comprou com a gente gente teve a questão de comprar com a gente mesmo que aparece no YouTube ou comigo com o Itamar fez questão né de vir aqui tirar aquela ser legal mano postar no Instagram também gratidão mesmo pessoal muito obrigado que 2023 comércio abençoado cheio de coisas boas positivas e vamos para cima quem tá lá no Play 4 2023 vão pegar o Play 5 aí para a gente é isso o melhor preço só na Mais Game Obrigado Vim com Deus amém